Música Milhares de estudantes retornaram para suas escolas nesta segunda-feira e tiveram aqueles alunos que ingressaram em uma nova instituição. Neste momento, ter uma recepção especial faz toda a diferença. E isto foi possível através do programa Amigo Acolhedor. Faz a diferença total, né? Eu acho que uma boa recepção, uma primeira impressão, né? Eu acho que é muito bom, assim, eles estão bem felizes e os próprios alunos que estão fazendo estão se sentindo valorizados em acolher e receber os novos alunos. Na escola estadual Monte Líbano de Porto Alegre, a aluna Vitória e mais dois colegas coordenaram as atividades. Tu vê que quando tu entrou na escola todo mundo te tratou bem, todo mundo quer teu bem. Agora eu só falo para estudar e passar de ano. Felipe é cadeirante. Ele foi recebido com muito carinho e atenção pelos novos colegas da escola Rubemberta, na capital gaúcha. Essa recepção aí dos alunos de vir e receber, ele realmente não esperava. Fiquei muito feliz. E muito mais um pouco tranquila, digamos assim, né? A iniciativa foi realizada nas 2.400 escolas da rede pública estadual que possuem CIPAVs. O objetivo principal é dar as boas-vindas aos novos estudantes e fortalecer os laços de amizade. Para os recém-chegados, a iniciativa é uma inovação importante para a adaptação na nova escola. Eu achei legal porque na época que eu já estudei aqui, na época não tinha essa coisa, esse projeto. Pode ajudar os outros a quando chegarem, tipo, ser bem-vindo e saber que é um lugar bom e que dá para ficar. Tchau, tchau.